Então tá, segura aí, foi pra mim? Senhor presidente, senhoras e senhoras parlamentares, nós estaremos nesse momento já fazendo o lançamento da frente parlamentar mista pela segurança na navegação fluvial na Amazônia. São 23 mil quilômetros de águas navegáveis por onde circulam cerca de um milhão de embarcações e desse um milhão estima-se que somente 10% estão inscritos nas capitanias na Marinha Brasileira. E a frente parlamentar pretende dar visibilidade, trazer à luz essa realidade da imensa bacia amazônica e obter apoio para a navegação fluvial.